Se esta filmagem for permitida em Angelino Reitz ou qualquer parte das produções de Velozes e Furiosos 10, faremos um grande protesto e convidaremos muitos repórteres, muitos canais de notícia para filmar, protestando durante todo o dia e noite. Faremos este protesto para honrar as 178 pessoas que foram mortas por corredores de rua em Los Angeles. É exatamente essa notícia, pessoal, e parece que os vizinhos ali do Toretto e tudo mais ali não estão muito satisfeitos com eles ali não. Acontece o seguinte, saiu uma notícia muito séria antes de ter sido gravado ali o Velozes e Furiosos 10 dos vizinhos revoltados. A notícia diz assim, gravação de Velozes e Furiosos 10 é motivo de protesto em Los Angeles. Eu vou explicar isso para vocês porque corre um sério risco deles ali evitarem que os fãs visitem novamente a casa do Toretto, que mostra no filme, e o mercado, o mercadinho do Toretto, que na verdade é Bob's Market. E todos nós perderemos provavelmente esses dois locais. Isso não pode acontecer, vários youtubers já foram lá, já mostraram, eu inclusive fui lá também, tem vídeo aqui no canal, fui lá também no túmulo do Paul Walker, mostrei a casa do Toretto, os locais das filmagens, irei breve, breve lá novamente e já abro mão aqui de um segredinho, vou trazer um local lá que nenhum brasileiro foi, que tem a ver com Velozes e Furiosos, mas nenhum brasileiro ainda filmou, vou deixar em off por enquanto. Eu vou mostrar essa matéria para vocês aqui, os moradores ficaram revoltados. Angelino Reitz é o nome do bairro ali onde fica os cenários alugados pelas empresas de filmagem, onde fica ali a casa do Toretto, e logo um pouquinho mais embaixo, é bem próximo, questão de metros, 200 metros, 300 metros, já fica ali o mercado que era do Toretto no filme. Então o nome desse bairro é Angelino Reitz, beleza? Eu vou deixar o vídeo que eu mostrei lá e o endereço aí para quem tiver afim de ir. E o que acontece, pessoal? As gravações de Velozes e Furiosos estavam atraindo para esse bairro muitos corredores de rua, muita gente faz rachão ali na frente do mercadinho do Toretto, muita gente acelera, faz barulho ali, e os moradores estão se irritando com isso cada vez mais. Tanto é que quando eu fui, aquela garagem que era da casa do Toretto, ela não estava fechada. E atualmente ela se encontra com uma placa lá, não ultrapasse e tudo, porque tem crescido cada vez mais, desde 2001, da data do primeiro filme, os fãs já vão a esses locais para poder conhecer e, enfim, viver aquela atmosfera do filme Velozes e Furiosos. Porém, tem intensificado muito o número de pessoas visitando esses locais, só que a galera vai lá e faz borrachão e bota de lado, aumenta o som. E o pior de tudo, e de fato isso é ruim, como eu disse no início da matéria, 178 pessoas, segundo essa matéria aqui, eu vou deixar ela para vocês, faleceram em questão de... Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, mas de corrida de rua, vamos colocar dessa maneira. E principalmente, principalmente não, principalmente são as vidas. E também associado a isso, os barulhos têm aumentado bastante. Imagina você morar ali no local e direto estar recebendo borrachão, galera com som e tudo mais. Isso é legal, é legal, mas aí, obviamente, né pessoal, fora de locais residenciais, que é o caso da casa do Toretto e o mercado também. Eu vou ler um pedacinho aqui da matéria para vocês saberem aí o que está rolando lá em Los Angeles. Bom, vamos lá, segundo a Viret, acho que é assim que se pronuncia essa Viret aqui, é uma empresa lá de mídia americana, tá? As gravações do longa vêm causando preocupação com os vizinhos locais, pois o barulho está incomodando muito a comunidade. As gravações em Angelino Reitz, Los Angeles, segundo o motivo deles lá, tá incomodando bastante os residentes. Ainda segundo o artigo, as filmagens no local teriam influenciado o crescimento de corridas de rua na cidade. Além disso, há quem relacione, melhor dizendo, um aumento de acidentes devido a essas filmagens, devido a produção do Velozes e Furiosos 10. E os vizinhos, isso antes das filmagens, eles meteram a boca no trombone e falaram, se esta filmagem for permitida em Angelino Reitz ou em qualquer parte das produções de Velozes e Furiosos 10, faremos um grande protesto, convidaremos muitos repórteres, canais de TV, de notícia, enfim, para botar a boca no trombone mesmo, dizendo aqui os moradores, e isso em memória a 178 pessoas que morreram vítima do acelero, né rapaziada. Bom, o longa está em produção, essa matéria aqui é claro que ela foi antes da produção de Velozes e Furiosos 10, né? O longa está em produção desde abril e pode estar estreando ano que vem, então, obviamente, foi em 2022, o ano que vem, mais precisamente dia 19 de maio de 2023, isso se nada interferir, como aconteceu em Velozes e Furiosos 9, né? As gravações de Velozes e Furiosos 10 têm momentos marcantes, como é o caso da saída de Justin, enfim, aqui está falando especificamente do filme, mas a notícia que eu venho trazer aqui para vocês é o risco, sim, dos moradores colocar muitas restrições, principalmente o acesso dos fãs a esses locais. Bom, obviamente, a gente sabe que lá são locais públicos, né? Então, eles não podem, graças a Deus, impedirem que nós, fãs de Velozes e Furiosos, visitemos esses locais para a alegria de todos. Porém, há um risco muito grande, sim, de restrições dos vizinhos, beleza? Então, foi essa a notícia que eu quis trazer para vocês, achei relevante comentar, né? Uma vez que somos fãs de Velozes e Furiosos 10, beleza? Bom, eu vou deixar aqui para vocês verem, eu fui lá no local do acidente do Paul Walker, visitei o túmulo dele lá, conheci lá a Los Angeles, como eu falei para vocês, breve, breve, estarei fazendo todos esses locais de novo e uma surpresa que nenhum brasileiro filmou, nenhum brasileiro, muita gente, não é só nenhum youtuber, nem no Instagram, nem no TikTok, nada, nenhum brasileiro filmou esse local que eu irei lá filmar. Coloca aqui nos comentários se você sabe que local é esse. E eu tenho certeza que a galera que me acompanha aqui das antigas e conhece os conteúdos aqui do canal, deve imaginar e fique de olho porque vocês terão uma surpresa muito grande. No mais, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo com todo mundo e eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais, fui!